Bora, guys! Cupom CHITADO Pra participar do sorteio de 100 dólares Agora na conta de algum inscrito no csgo.net O cupom CHITADO te dá 40% de bônus No seu depósito lá no csgo.net Além disso, você participa do SORTEIO MENSAL De 19 facas No valor total de 24 mil reais Cada dólar depositado é um ticket Então se você depositar, por exemplo, 10 dólares Você vai ter 10 chances de ganhar 20 dólares 20 chances e assim por diante E o vencedor foi o Mike Vou depositar aqui na conta do Mike agora Usando o cupom CHITADO Que dá 40% de bônus A bagatela de 100 doll Transação Eu vou profitar na minha Aí daqui uma semana você me lembra De se a gente profitar, eu te mandar o prêmio Vamos tentar uma faquinha de 100 doll Ó, uma shadow, 2% Calma aí, vamos tentar agora O bônus, tentar fazer o bônus virar essa faca Vai É isso, irmão É isso A shadow já garantimos Já garantimos a shadow aqui pra tu Agora, pra combinar com essa shadow Casey Harden Tem que ser uma luvinha Casey Harden Uma luvinha Casey Harden Um 3.3 Feitou? É Tá bom, velho Tá bom Depositamos 100 Pegamos a faca de 100 pro inscrito Vamos esperar chegar aqui agora A faquinha dele Enquanto isso, já vamos sortear o segundo inscrito Robin Messi Aí, guys Tá dando esse erro aqui toda hora Não tá dando pra depositar na conta de 100 inscritos Eu não sei o motivo Tá dando aquela transação rejeitada Toma aí pra tu, Robin Messi Você precisa Se você é do poker Tu precisa ter uma Pepe Bison High Roller Agora a gente vai em busca da faca Uma faca pra combinar com a sua Bison Que vai ser sua principal arma a partir de agora, tá? Um 7% Essa faca é sua Messi, essa faca é sua Respeita que aqui é o gorila da bola azul, porra Respeita É sua, irmão É sua Pronto Uma fucking baioneta Crimson Web Vamos ver primeiro Mano, a faquinha que tu ganhou vale 1.800 reais E a Bison que tu ganhou vale 47 Só pra você ver essa Bison lá dentro do jogo Vamos lá Olha que bonitinha, ó Mano, é todo jogador de poker que joga CS tem que ter essa Bison Agora, a baioneta que tu ganhou, tá? Ela veio com float 0... 037, tá? Mano, falar pra tu que podia ser muito pior, tá? Ela veio com a lâmina desgastada Ela podia estar desgastada no meio E agora, a faquinha do outro menino que ainda não chegou E agora? E que vem essa faca? Já sabe o que eu vou fazer, né? Peraí, peraí... Como a gente acabou de profitar, a gente não pode dar molinho de novo O que a gente vai fazer? A gente vai tentar essa falcinha aqui de 118 Só que a gente tem que jogar dois pra desbaratinar, entendeu? Duas tentativas aqui pra dar aquela desbaratinada Pronto E agora, clã? Uma pro chat 072... Se der bom Se der ruim... Se der ruim, vai fazer o quê? Boa sorte Até vocês ganharam Ok? Até vocês ganharam Chegou a faquinha do menino do primeiro Rio de teste de float 027 Vamos ver ela lá dentro do jogo Caralho, veio bem douradinha Bonita Bonita, parabéns Ainda sobrou 21 doll aqui, ó E se der bom, é do chat também A flip e a luva é do chat Enquanto isso, enquanto não chega Vamos lá fazer o sorteio do Twitter 5, 4, 3, 2, 1 E... Lucas Ocha Vamos ver se ele fez tudo certinho, tá? Ele retweetou Ele comentou Vambora Deu like E ele me segue? Ele me segue Então, parabéns ao vencedor Arroba Lucas Ocha Chegou a flip de vocês, hein? Minimalware E... StatTrack Vamos ver a flip de vocês Oh, oh Você é louco Tá bonito, hein? É o cupom CHITADO Lá no csgo.net, papito Caralho, velho O chat está deveras com sorte Deverasmente com sorte Então, guys Dois inscritos Dois profits E o chat ainda saiu com skin Isso é cupom CHITADO Lá no csgo.net Se você quiser depositar Entre agora mesmo csgo.net Cupom CHITADO Depositando usando o cupom CHITADO Você ainda participa do sorteio De 24 mil reais em facas São 19 facas Para 19 vencedores diferentes Fechou? Eu venho nessa Um beijão do solo Para todos vocês Fui! Tamo junto, beijo! Tchau! 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 Tchau!!